Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan E hoje rapaziada, trazendo mais um react pra vocês E dessa vez Fane Valentine, Jojo's Bizarre Adventure D4C Marquinhos Do canal do Marquinhos Lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição Então vão lá, deixa um like, se inscreva No canal do Marquinhos que ele merece Por excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou? Bom, vamos lá, vou trazer o ato O 4, eu acho, tô vendo o 4zinho aqui, ó Acho que é o 4-4, velho Bom Enfim, acho que é o D4C, acho que é isso mesmo Acho que é o 4-4, enfim Fane Valentine, Fane Valentine como um vilão Que me chamou a atenção Assim, tirando o Jill, que eu explodio Eu acho o Jill muito foda Tirando o Jill, o Fane Valentine me chamou Muita atenção, porém os raps Que eu reagi no vídeo passado do Diávolo, me chamou muita atenção No Diávolo também Diávolo parece um vilão porradeiro aí Doido, velho Devoso Bom, mas vamos ver Conhecer o Fane Valentine agora, né, velho Aqui eu acho que já é mangá Não tem animado ainda, né, mano Então vamos lá Vou deixar o meu like pra fortalecer Lembra, eu já falei que o link do vídeo A de novo está na descrição Pra vocês irem lá, deixarem o like Se inscreverem no canal do Marquinhos Se eu não falei, fica o aviso aí, beleza? Qualidade full como sempre, né, mano Ir-se embora com esse Fane Valentine Através do Marquinhos 3, 2, 1 e play Ato 4, saiu Vai ser um 3 em 1, tá, rapaziada? Vou trazer o Ato 4 aí Lá vem, velho O que que é D4C que eu não lembro Ah, o stand dele D4C, velho Caralho, eu sou um animal, velho Ele se torna presidente dos Estados Unidos, né, velho A coisa mais importante é a minha Perto de morrer Sou de um coração Não consigo entender Que pode arrecinar minha mão Agora eu posso Ajuda-me a nação Saibam dos outros países Não sobre-sairão Olha nas minhas costas A bandeira que tem comigo Bota Cada estrela ilustra Dos Estados Unidos Nossa Olha o grau, olha esse beat Olha o grau, olha esse beat Olha o grau, olha esse beat Todos os países que aqui estão envolvidos Pois afinal de contas, o único que importa é o meu É o meu, só importa o meu Eu quero que se foda, só importa o meu Diego não pode, com o poder que tenho na mão Saiba que o presidente se mexe no espanhol Então patético me siga pra ultradmissão Não consegue, batido por um trem e movimento Eles dizem que não pode existir duas da mesma pessoa No mesmo mundo Exceto por mim Com toda habilidade do meu stand Podem existir não só dois Como infinitos O que? Seu amigo morreu e você não fez nada Johnny ainda não percebeu Quem que pude imenso em salto Então perceba que esse lixo de poder a mim não se equipara Entenda eu faço ações sujas de uma forma barata Não vence alguém que luta pelo país Do país De uma forma tão orgulhosa Cujas listras largas e estrelas tão brilhantes Foi através de uma luta tão gloriosa Vira dimensional Redirecionar tudo Saibam vocês não podem gostar em mim Esse é o trem no amor Não podem gostar em mim Esse aqui não é o vazio roxo, velho Esse é o trem no amor Nossa, D4C Nossa D4C Nossa D4C 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 Parecia muito foda também, velho Porra, mano Tô doido por essa parte chegar logo animada Vou começar a Jojo agora, né, velho Quinta-feira Então, espero que até eu chegar na parte Até quando eu terminar Já tenho anunciado a parte 7, velho Acho que é da parte 7 o fone, né Porra Tô no hype, velho Nossa senhora Vou até colocar na minha playlist aqui, velho Nossa Muito brabo, mano Foi muito bom O Marquinhos e toda a equipe da produção Tá de parabéns, velho Amassaram, velho Beatzinho batendo Do jeito que eu gosto, velho Ficou muito brabo Bom, rapaziada Lembrando O link do vídeo original vai estar na descrição Então vão lá Deixa um like Se inscreva no canal do Marquinhos Ele merece pelo excelente conteúdo Que ele traz aí pra gente, fechou? Bom Vamos pro próximo agora Agora é do Johnny Joystar Que pra muitos É o melhor Joystar Pra muitos A parte 7 é incrível, né, velho Como um todo Cara Vamos lá, vamos lá Vamos conhecer agora o Johnny Joystar Johnny Joystar Jojo's Bizarre Adventure Tusk ACT4 O que é ACT4, velho Meu Deus Eu não vou lembrar Como é que se pronuncia Do canal da Dia Lembrando O link do vídeo original vai estar na descrição Então vão lá Deixa um like Se inscreva no canal da Dia Que ela merece pelo excelente conteúdo Que ela traz aí pra gente, fechou? Você já deve ter cansado de ouvir falando isso, né, velho Até eu tô com a boca seca, velho Tanto falar Vou deixar meu like aqui pra fortalecer E sim, bora conhecer o Johnny Pela voz da Dia Qualidade full como sempre 3, 2, 1 e play Eu fico feliz que alguém inútil como eu Possa ter um propósito na vida Meu nome é Johnny Joystar Mas pode me chamar de Jojo É assim que todos me chamam A arrogância foi o resultado Eu tinha tudo o que eu queria Em cima do cavalo Me chamavam de gel Pelos prêmios que eu venci Mas tudo desmoronou Quando o movimento das minhas pernas Eu perdi Meu nome é Johnny Joystar Me chamam de Jojo Tudo vê desmoronar Quando eu levei um tiro Não faço uma monta no cavalo Eu não faço isso que eu faço Eu irei descobrir qual é o segredo Dentro dessa bola de aço Eu irei entrar nessa corrida Pra tentar recuperar O que eu perdi um dia Da primeira etapa Junto com o Jai A dupla se força Quanto mais forte girar Mais forte o ataque se torna E esse meu senso manifesto Eu tô com um pouco de pressa Então esse é meu poder Não há quem o impresso No meu braço se fundiu Pelo cadáver do santo O meu tos que surgiu A verdadeira corrida Será Pra achar as fortes do corpo Eu não achar É bem certeza que eu serei Jairo você é o único que eu posso conseguir Mas ele recupera o movimento das pernas Mas o design dele é interessante É bem certeza que eu posso conseguir Eu só irei descansar Quanto as partes eu achar Toski, toski, toski Vem de evolução surge Veja as unhas te atingir Se a barreira posso tá passando Johnny, Johnny, Johnny Nessa corrida eu não vou fugir Eu só irei descansar Quanto as partes eu achar Toski, toski, toski Vem de evolução surge Veja as unhas te atingir Com a rotação infinita Com a rotação vou me adaptar Conseguir esse poder dentro infinito Vou alcançar Mas eu tenho que essa verdadeira Ouça pra te derrotar E com a evolução aumenta A pressão dos meus dias E se eu me importar Se eu por tempo não ia ganhar Atrás das partes que perdemos no corpo E com a mensagem Do santo meu stand evoluiu de novo Agora é quanto o presidente Você percebe no meu olho Estaremos frente a frente Pra que eu possa te derrotar Com a morte de Jairo Eu irei vingá-lo Votação, aura perfeição Toski, nível 4 Votação infinita Capaz de manipular, ter a gravidade Você já perdeu a sua vida E não possa conceder a realidade E senhor presidente É tão difícil entender o que está na sua fé Nossa, muito bom Nossa, muito foda Isso é fácil, gente Merece o que está na sua fé Só que você percebe no seu lugar Eu irei descansar Eu não vou fugir Eu não irei descansar Quando as partes eu achar Toth que tá Toth que ficar Vem de evolução surge Veja as unhas te atingem Barreira, posso ultrapassar A gente dessa vez apareceu Cês tão de mundo Agora ele é capaz de parar o tempo E eu lembro que o sexto é derrotado Juntando nossas partes Conseguimos pará-lo Obrigado, Jairo Ele morre? Ou eu entendi errado? Voltei muito, não tem problema não Juntos, Juntos, Juntos Juntos, Juntos, Juntos É capaz de parar o tempo E eu lembro que o sexto é derrotado Juntando nossas partes Conseguimos pará-lo Obrigado, Jairo Ele morre, velho Ele tomou umas facadas ali Que eu vi, não foi? Porra Ah, tô escrito, tô escrito, tô escrito Porra Johnny, Johnny, Johnny Calma aí, calma aí, calma aí Mano, ficou muito bom, velho Pô, de amassou Cara, vou colocar na minha playlist aqui também, velho Putz Cara, eu acho que eu vou gostar muito desse personagem do Johnny Realmente, velho Vocês têm falado que ele é o melhor personagem Alguns, né? Algumas pessoas têm falado que ele é o melhor Jojo Cara, parece um personagem com background muito da hora mesmo, velho Que nem a gente viu num outro vídeo aí, né? Por que que o Johnny é o melhor Jojo? Parece um personagem muito interessante realmente, velho Caraca, velho Tem uma construção, né, velho Uma história muito massa, velho Muito foda, velho Muito foda Bom, parabéns pra Dia Toda a equipe da produção Mandaram bem demais Curti muito a música E lembrando, rapaziadinha O link do vídeo original vai estar na descrição Então vão lá, deixem um like Se inscrevam no canal da Dia Que ela merece pelo excelente conteúdo que ela traz aí pra gente, fechou? Bom Amassou já Vamos pra próxima Quem é esse? Scary Monsters Ah, Diego Ah, o Diego Brando, velho Diego Brando Jojo's Bizarre Adventure Mendes Produção Trix Trix Enfim Vou me inscrever no canal da Mendes Né? No canal da Mendes Ativar o sininho de notificações Deixar o meu like Pra fortalecer Qualidade em full Como sempre E simbora, velho Vamos conhecer o Diego Brando Já conheço um pouquinho Eu sei um pouquinho só do personagem Que a gente já viu um Um vídeo sobre ele, né, velho Que é conhecendo o Diego Brando Acho que é isso Então Bora lá Diego Brando Na voz da Mendes, né, velho 3, 2, 1 E play É o Diego, velho O Diego tá em tudo, velho Ele é foda O que é isso? Nossa Perdão rapaziada Até a pose velho, é igual velho Isso é verdade Sempre serei o melhor, isso nunca vai começar Correr corrida, escapar Talento me fez de alguém requisitado Maior os nomes dessa corrida Eu enxergo velho Eu no primeiro lugar, é meu demais Ninguém Com uma queda, a transformação se inicia T-t-t-noção Pra você não escapar da minha vista Claro que é que são, todos ficaram igual a mim É como a posse do olho, tornei o meu e estendi Toda uma ambição, vale o que for preciso Jair E você é meu enemigo Jair A gente está... E você é meu A gente está... Ela tá... Jair A gente está... Diga... E você é meu... Nossa! Música Perdão, perdão, ele é pausado. Então ele morre e o Fanny traz outro Diego de outra realidade, véi. Pra te matar, Johnny, você é um verme. Foi assim, você é um lugar. Estou nessa vontade de não gostar de uma de noite. O tempo para o rei se eu sei com você. Esse é meu mundo. Zawaroto. Primeiro lugar vai ser meu. É bom que tenta, Johnny. Que o dono do primeiro lugar. Que eu não me fôto a desafazer. Se isso for me fazer ganhar. Me tenta ganhar. Muda, 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 muda. Pode tentar, mas cedo não vai passar. O meu stand vai te transformar. Escalamos. Eu ainda estou com todos, gritarão meu nome. Direto a prota. Que é um problema. Noooosssss. Aquele Zawarudo ali. Que empiou tudo, viado. Caraca, mano. Mano, amassou, velho A Mendes Mandou bem demais, velho Coloca na minha playlist também, amigo Caraca, eu não lembrava que o Diego Tinha, acho que ele é morto, né E ele é trago de outra realidade, né, mano Pra capturar o Johnny Mano, muito foda, velho Cara, ficou muito brabo, incrível Parabéns a Mendes, toda a equipe envolvida na produção Mandaram muito bem Amassaram Curti demais, velho, parabéns mesmo Então é isso, rapaziada Lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição Então vão lá, deixa um like Se inscreva no canal da Mendes Que ela merece pelo excelente conteúdo que ela traz aí pra gente Fechou, rapaziada? Pessoal aí Do drop, o RT Acho que a gente terminou o drop, né É isso aí, terminamos o drop Cara, parabéns a todo mundo, todo mundo detonou Que drop incrível, velho Parabéns Brabo demais Mas é isso, rapaziada Vou ficando por aqui Comentem o que vocês acharam Um abração Valeu, falou E eu fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau